Vou aqui testar alguns jogos pra ver se o leitorzinho do Playstation 2 ainda roda alguma coisa ou não. Vamos lá. Primeiro aqui vamos testar esse aqui o Super Mario pra Playstation 2 e vamos ver se após eu ter feito a limpeza interna dele, vai que volta a funcionar. Às vezes a questão do defeito é só uma questão de limpeza, se ele limpa e resolve. Vamos lá. Vamos ver se vai ler. Ouçam o som, é meio estranho esse som que faz o leitor no Playstation 2, não é o som normal. Vocês podem ver aqui que tá ainda, there is no data, não tá conseguindo ler nada. Não, there is no data que você não tem o meu Ricardo, mas o reading disc, tipo, fica lendo o disco infinitamente e não dá o boot, infelizmente. Escutem o barulho novamente. Tipo, ele vai e volta, vai e volta na leitura, infelizmente. Vou testar aqui agora mais um jogo pra ver se é questão de joguinho assim ou o jogo original vai funcionar. Infelizmente o disco não pode ser lido, vou testar outro disco aqui. Bom, agora aqui vou testar só com três, jogo original sonho, vamos ver se vai funcionar. Novamente o barulho, mesmo barulho e infinitamente reading disc, lendo o disco, lendo o disco. E infelizmente não está rodando o jogo, então significa que provavelmente se eu quiser rodar as mídias via CD eu ter que trocar o leitor dele. Porque eu esqueci de avisar, mas o cabo frete, infelizmente a câmera não estava gravando, eu troquei o cabo frete dele. Bastante simples de trocar, talvez depois eu faça um vídeo ensinando a trocar o cabo frete. Bom, é isso, infelizmente não rodou o jogo. E no próximo vídeo nós testaremos outros métodos pra rodar jogo no Play 2.